6 horas e 55 minutos, você vai ver hoje no MG Record um caso grave que vem do Vale do Aço. Um homem que teria cometido uma tentativa de furto em um hipermercado é imobilizado por seguranças do estabelecimento. Ele foi levado para um hospital e não resistiu. Ainda na região, o governo de Minas amplia a idade do público-alvo para receber a Quedenga, o imunizante contra a dengue. Mais um caso de um homem que desafiou a lei, desta vez no Vale do Mucuri, onde o carona de um mototaxista morreu em confronto com a polícia militar. Notícias também do esporte no futebol. Partida entre Tombense e Cruzeiro termina empatada no Vale do Aço. E amanhã é dia do Ipatingão abrir os portões novamente para a primeira partida da repescagem entre Ipatinga e Democrata. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.